Meus amigos e minhas amigas do programa, há mais de 20 dias nós temos feito um questionamento em toda a nossa programação. Aonde está o Marcelo? O que aconteceu com esse jovem de 25 anos que foi visto pela última vez na comunidade da Pindoba, que fica no município de Paço do Lumiar? Isso aconteceu no dia 9 de setembro. Naquela data, os moradores perceberam aquela pessoa estranha transitando pela comunidade e decidiram então chamar a polícia. Depois que a polícia foi chamada e levou o Marcelo, até hoje ninguém sabe nenhuma notícia do paradeiro. No programa nós já mostramos também aqui as buscas que estão sendo realizadas pela família. Nós fomos até a comunidade do São Raimundo, em São José de Ribamar. Por lá existia a notícia de que o Marcelo pudesse estar caminhando, perambulando pelas ruas. Mas a família diz que até agora não recebeu nenhuma informação certeira. Não recebeu até a notícia que eu vou te dar agora. Aliás, até a mensagem. Aqui no meu celular eu recebi uma cópia. Uma cópia dessa mensagem que foi enviada por uma pessoa anônima. Aliás, uma pessoa que não quis se identificar. Essa pessoa trouxe novidades, uma informação até desconhecida. Você vai acompanhar uma cópia aí na tela, mas eu vou ler o conteúdo dessa mensagem que chegou até a Dona Miriam, até o celular da mãe do Marcelo. Essa informação, inclusive, surpreendeu a família. A Dona Miriam ficou, inclusive, sem dormir. Ela passou a madrugada sem dormir, nervosa. E eu vou ler a mensagem agora pra você. Olha só, abre aspas. Eu vi falar que os policiais largaram ele lá no aeroporto. Desmamaram e largaram ele lá. Assim falaram. Mas vamos saber se essa informação é verdadeira. Eles não entregaram para ninguém. Eles fizeram. Foi isso. Fecha aspas. Essa mensagem confronta o depoimento dos policiais ao delegado, aqui à superintendência de homicídios e proteção à pessoa. Essa informação confronta o depoimento dos policiais, a superintendência de homicídios e proteção à pessoa. Porque eles disseram que entregaram o Marcelo, depois de fazer a detenção dele, entregaram o Marcelo em um bar pra duas pessoas que passavam pela rua e que disseram, ah, eu conheço o Marcelo, pode deixar. Bom, cabe agora à polícia civil saber se essa mensagem, se essa informação é verdadeira. Mas nós voltamos à casa do Marcelo. Porque o aeroporto seria o aeroporto de passo do Lumiar. Lá na região existe um aeroporto para pequenas aeronaves. Tem a pista lá, tem uma área de mata muito grande. E nós voltamos à casa do Marcelo pra conversar com a família, pra saber como eles receberam essa notícia. E, principalmente, eles voltam a cobrar as autoridades sobre informações. Eles querem saber o que será feito a partir de agora. Se a polícia vai disponibilizar uma viatura, se o Corpo de Bombeiros vai ajudar nas buscas, enfim, eles querem uma resposta. São mais de 20 dias com o Marcelo desaparecido. Só quero que a polícia que pegou ele, que está no vídeo, que está à prova, que eles pegaram o meu filho, que ele seja homem, que ele seja um pai, dizer, lá pro comando deles, se eu deixei o menino em tal lugar, que era pra ele já ter dito, desde a primeira vez que ele deu uma reportagem, era pra ele já ter dito. Eu deixei o menino lá em algum lugar. Pra levar, botar ele pra mostrar onde foi que ele deixou o menino. Com quem ele deixou. Porque eu tenho certeza que ele está mentindo, está enrolando, está perdendo, está ganhando tempo pra poder fazer alguma coisa pra não dar em nada. Já botei ele lá pro comando, ele não dá sequer uma viatura pra acompanhar a gente pra ir pra lá. Ele não dá uma resposta de nada. A gente já recebeu vários trotes de vídeo. mandando pra eles, são tudo falsos. Quando eles foram dar o depoimento deles, levaram duas testemunhas que viram o Marcelo por lá. Que então, quando a gente foi pra lá, não tinha, ninguém sabia. Aí tão de repente apareceu essas testemunhas que eles levaram pra lá. Porque eles estão mentindo. Eles têm que falar onde foi que eles deixaram. Porque eles estão, como ele falou, eles estão mentindo, ganhando tempo, enrolando a gente, pra ir ganhando tempo pra eles livrar na pele deles. A gente continua com o nosso apelo. A gente quer saber o que aconteceu com o Marcelo. Onde é que ele tá? Que procedimento então deveria ter sido feito? Todas essas cobranças continuam porque a família não tem nenhuma notícia do que aconteceu. Voltamos ao estúdio. Tchau.